Bom dia galera, hoje estamos aqui na feira de Marcolândia, Pio Ivo, diretamente pelo canal Feira e Eventos de Criação no Nordeste. Estamos aqui em mais uma pesquisa de preço. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, ajuda bastante o canal. É isso aí galera, vamos que vamos, show de bola. Se pertinho, tirei o pé, não sei. Esse chunga, esse chunga, esse chunga, esse chunga, a partir de 20 reais tem aqui, né? É. Coisa boa de qualidade. Esse aí tem rastro? Olha galera, coisa boa aqui de raça, viu? É quanto esse aí mesmo? 25. 25 reais. E valeu amigo, boas vendas, viu? Obrigado. Como é que faz? Tá pedindo a comida? 23 reais galera. Coisa boa de qualidade. 22 reais. 22 reais. 22 reais. 22 reais. Olha galera, aqui é 20 reais. Coisa boa de qualidade, né? Coisa boa de qualidade, né? Minha filha, hoje eu fraca. Um pouco movimento, mas até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.